Fala pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui pra falar sobre a espuma, a espaleira de espuma, tá bom? Lá em cima, nas primeiras aulas, eu falo sobre a espaleira de colocar aqui, explico o ajuste e tudo, e agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a espaleira de espuma. Quando vocês compram lá na M-Hall, que é a fabricante dessa espaleira aqui, tá? Ela vem nesse saquinho assim, bem bonitinho, certo? E ela vem, ela já vem com dois elásticos, né? Algumas pessoas chamam de borracha elástico de prender dinheiro, ela vem com duas dessas, tá bom? Essa daqui, ela é uma de violino pequeno, é a que eu tinha aqui pra poder mostrar pra vocês. Ela tem um formato bem legalzinho, ela, você consegue acomodar muito bem essa curva aqui, ó, no ombro de vocês. E aí o violino, ó, vem bem em cima aqui, ó, tá vendo? Bem, bem acomodado. Essa, no caso, você tá vendo que ela tá ficando pequena, porque ela é pra um, ela é tamanho R3. O tamanho R3, eu acho que deve ser de violino um oitavo, um quarto, no máximo, um oitavo, um quarto, um barra oito, um barra quatro, tá? Mas, como é que coloca ela? A parte, tá vendo que ela tem essa curva assim, esse lado e esse, né? Esse lado aqui fica pra frente do violino, esse lado aqui, ó, fica pra frente, esse lado mais alto. Esse lado mais baixo é o lado que vai encaixar em vocês aqui, certo? E aí vocês vão pôr assim, ó, o lado mais baixo da espalheira, ó, o lado mais baixo fica debaixo da queixeira. E o lado mais alto é onde tem que sustentar mais, é esse lado aqui, fica do outro lado. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, tá vendo? Tá? Então aí você vai colocar, você passa o elástico aqui, ó, passa o elástico assim, ó, um elástico aqui. Passar e já mostro aí pra vocês. E o outro do outro lado, ó, passa por cima e ele prende ela aqui embaixo assim, ok? E aí você passa o outro do outro lado. Ou, se você acha que, ah, mas fica feio assim, Ricardo e tal, o que vocês podem fazer? Vocês podem pôr o elástico assim, ó, na queixeira de vocês, enfia o elástico aqui, ó, na queixeira, certo? E põe aqui embaixo do violino, assim, ó. Põe aqui, ó, você põe aqui, e aí você ergue essa parte aqui e põe a espuma de baixo. Então, olha como que ela acomoda perfeitamente aqui no ombro, sustentando o seu violino aqui, por ser essa espuminha, ela agarra na roupa e fica muito bom. É um ótimo, ótimo, ótimo custo-benefício. Você vai ver que lá no site, a original, tem dois, três, quatro modelos. Tem a Plus 1, a Plus 2, a original e aquela outra ergonômica, acho que é alguma coisa assim, tá bom? Então você, eu acho que a Plus 1 e a Plus 2, você vai, ela vai ser mais alta aqui e vai pegar melhor aqui esse tipo de coisa. E a original era um pouquinho mais baixa desses lados aqui. Então, ou seja, pra quem tem o pescoço mais comprido, precisa de menos suporte aqui. Quem tem menos, desculpa, precisa de mais suporte, quanto mais comprido o pescoço. Quanto menos comprido o pescoço, mais baixa ela pode ser, ok? E o melhor de tudo é que vocês vão entrar no site mral.com.br, ó, é assim que se escreve, ó. www.mral.com.br barra ricardo sander, entra por aí, e aí você vai escolher a sua espuminha, vai escolher o tamanho, vai olhar na tabela, qual que você precisa. E aí você vai, na hora de comprar ela, quando você for pro carrinho pra comprar, vai ter lá um lugar pra você colocar o cupom de desconto. E o cupom de desconto, pra você ter um desconto na espaleira, porque você viu aqui comigo, é ricardo sander, tudo junto. Ricardo sander, tudo junto, vai dar certinho, ok? Então, espero que vocês consigam comprar, é um ótimo custo-benefício. Ela tem uma validade também, vocês vão ver que, sei lá, a cada um ano, um ano e meio, mais ou menos, pode ser que menos ou mais, depende da umidade, do clima do seu, do local onde você mora. Ela vai perdendo um pouquinho a densidade da espuma, tá? Outra coisa que faz pra vocês conseguirem fazer ela durar mais, é que às vezes tem gente que põe ela no elástico e na hora de tirar faz assim, ó. Puxa. E o elástico faz... O elástico vai rasgando ela. Então não, tira o elástico e põe, e tira ela depois pra não fazer o elástico, né? Fazer isso daqui assim, né, ó. Pro elástico não fazer isso, ó. Quando ele faz isso, ele vai arrancando pedacinhos dela, vai estragando mais rápido, ok? Então, espuminha de espuma, emhau.com.br barra ricardossander. Você vai escolher a sua espuma, vai colocar no seu carrinho e na hora de pagar, põe o cupom de desconto ricardossander. Beleza? Obrigado e até mais! Obrigado e até mais! Obrigado.